Essa aqui vem da madrugada, me dá a imagem aqui na tela. Tem uma criança, gente, 12 anos. A criança no paredão da polícia porque roubou uma moto. Tiago Gardinale, foi uma moto de uma mulher. Uma moto de uma mulher. Esse garoto, essa criança de 12 anos, com mais três comparsas. Opa, sério, como é que pode? A criança faz parte de uma quadrilha que rouba motocicletas de alta cilindrada. Três adultos e uma criança encontrados pela polícia. Com certeza tentaram jogar a culpa só na criança, né? Mas não vai dar. Não vai colar, né, Passanha? Até porque tem mais gente envolvida nisso, é ou não é? Exatamente. A moto, graças a Deus, foi recuperada. Três presos e o menor apreendido. É porque a gente não pode falar que o menor foi preso. Mas o menor está na cadeia, apreendido na cadeia, é ou não é? Exatamente. Vamos ver a reportagem completa agora na tela do balanço. O garoto que está na delegacia de polícia tem 12 anos de idade e acaba de ser apreendido. Junto com outros três comparsas, ele roubou a motocicleta dessa mulher. Foram quatro bandidos, três motos. Vem violento, chegaram, fecharam, jogaram no chão. A vítima foi abordada em um acesso da rodovia Anhanguera, no bairro de Perus, na zona norte de São Paulo. Ela não reagiu e entregou a motocicleta. Rapidamente acionou a polícia militar. E as viaturas conseguiram localizar os criminosos ainda nas imediações do local onde o assalto aconteceu. Tentamos o primeiro momento de acompanhamento, os indivíduos conseguiram se evadir, devido até ao terreno ser bem complicado para a viatura a quatro rodas. Continuamos no patrulhamento na região, foi onde nós visualizamos eles entrando em uma viela e conseguimos abordar os indivíduos com as motocicletas utilizadas na prática do roubo e também a motocicleta produto de roubo. Os criminosos utilizam motos sem placas para praticar assaltos. A princípio é uma motocicleta que é de leilão, que é bem comum que eles comprem essas motocicletas justamente para a prática desses delitos. E em vistoria no local onde um deles se encontrava, foi localizado um simulacro de arma de fogo também. Três criminosos foram detidos e um menor foi apreendido. A vítima se espantou ao saber que um dos assaltantes tinha apenas 12 anos de idade. Infelizmente é o que está acontecendo, né? Acontece muito no Brasil. Não é a primeira e não vai ser a última. E da justiça vai ser a decisão do que vai acontecer com esse menor, com essa criança de apenas 12 anos roubando motos aqui em São Paulo. Que futuro vai ter essa criança se não der uma guinada, hein, gente?